Com a coleção de inverno da Barreds e a promoção no meio do inverno, você vai comprar muitas peças. Olha, uma super promoção. Um terninho como esse, alfaiataria, microfibra, o conjunto, o blazer ou o spencer, né? Com a calça, R$ 79,90. Duas peças, atenção. O conjunto, as duas peças. Agora tem mais, hein? Levando o segundo conjunto, você tem 50% no segundo conjunto. De igual ou menor valor. Você pode escolher qualquer conjunto. Então a gente dá um exemplo aí. Você quer lã, você quer outro tipo de microfibra, você quer, sabe, alguma coisa... Outra cor. Qual que você quiser. O primeiro, R$ 79,90. O segundo, R$ 39,95. É isso aí. É uma super promoção. Não tem alfaiataria. Nesses termos, não tem. Por quê? A Barreds é fabricante, Val. Exatamente. Temos várias lojas, temos um preço muito bom. Quer dizer, sempre temos um preço muito bom. Blusinhas, vai. Blusinhas. Esse tricô que você está vendo aí, a partir de R$ 19,90, você tem uma infinidade de modelos, cores, toques. Você tem uma ideia, de repente, essa blusa aqui, com um toque de cachimir. Você imagina que deve ser super cara, né? Não é. Quanto custa? R$ 29,90. R$ 29,90. Com um toque de cachimir, gente. Sabe, um toque super gostoso. E toda trabalhada. Muito bem trabalhada. Então, vem pra cá. Deixa eu mostrar as outras cores nos terninhos pra você. E como o Valberto falou, o primeiro a gente deu exemplo, R$ 79,90 tem mais barato também. O segundo, 50% de desconto, certo? Certíssimo. Bom, nos principais shoppings... Nos principais shoppings, não fechamos nunca, tá? Funcionamos das 10 às 22 horas. Telefone 66337000. Vem pra cá. Barretes.